Fala pessoal, mais um vídeo aqui, mais uma novidade lisa de ficha aqui para o canal Espaço Pesca. Hoje eu trago para vocês protetor de dedos para você utilizar nas suas pescarias. Vamos lá para a bancada que eu vou explicar melhor para você do que se trata. Vamos lá, vamos lá. Então pessoal, vamos lá. FlexWrap da Lizard Ficha. Você tem várias cores aqui, eu estou com uma, duas, três, quatro, cinco, seis cores diferentes. Laranja, rosa, azul, preto, verde e roxo. Tem mais cores também no site, no www.espaçopesca.com.br. Nós temos lá todas as cores disponíveis. Interessantíssimo, material que é vastamente utilizado nas pescarias fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos. Você encontra esse material até com uma certa facilidade. Aqui no Brasil não tanto, é mais difícil. A Lizard resolveu trazer esse material. É um material muito bacana, protege bem os dedos da gente. Não solta na água. Vou fazer uma demonstração para você, vou colocar no meu dedo para você ver. É bem legal, tem cores vivas, cores mais neutras. Para todos os gostos, tá pessoal? FlexWrap é um protetor. Vamos lá, vou abrir esse aqui. Tem uma cor bem bacana e mais viva. Até para você se situar e ver como é que funciona, tá? É bem bacana. Deixa eu só. Então esse aqui é o protetor, tá pessoal? Vem um rolinho assim. Ele é um rolinho que vem aí com aproximadamente... Deixa eu ver a descrição aqui. Se eu não me engano, ele vem... É isso mesmo. Ele vem praticamente 5 metros. Dura muito bem. Material térmico, tá? Para você proteger teu dedo é um material bem térmico. Não solta na água. Isso aqui é muito bom para você que está pescando o dia inteiro com iscas artificiais. Principalmente o pessoal que está batendo o jig head, né? Ou o jumping jig na vertical, pescaria de mar. Ou até plugs, onde você faz muitos e muitos arremessos. Você começa a ter atrito no teu dedo. Formar um pouco de calo. Aí isso aqui você colocando no teu dedo, ó. Vou abrir aqui, ó. Ele é autoaderente. É um material muito bacana. Ele fixa no dedo sozinho, tá? Sem cola, o que é muito legal. Não vai manchar o teu material. Você coloca aqui no dedo, ó. Coloca no dedo. Corta ele. Tá? E ele fixa legal no dedo. Eu vou colocar mais um aqui para vocês verem, ó. Você dá a volta aqui, ó. E corta ele. Ó, fica bem bacana. Fica bem legal. Te protege. Não atrapalha as movimentações que você tem na pescaria. Você tem, como eu te falei, várias e várias e várias cores, tá? E protege legal. E não solta na água, tá, pessoal? Esse material não solta na água. É autoadesivo. Não é com cola. É um produto aderente ao dedo mesmo. É bem bacana. Você pode colocar mais apertado, mais solto, né? Eu coloquei bem apertado. Para tirar. Você vê que você tem até uma certa dificuldade para tirar. Mas não solta na água. É bem bacana mesmo. Material muito bom. Usou. Joga fora. Utiliza o restante do rolo. É um material bem bacana. Novidade. Leisure de fish no mercado da pesca nacional. Você tem pouquíssimas opções desse tipo de material na pesca nacional. Esse veio com muita qualidade. Aqui na descrição do vídeo eu vou colocar o link para você conhecer todas as cores e saber um pouquinho mais sobre o produto. E também poder olhar preços e adquirir o produto. Opção bacana. Muita gente tem procurado. Aí. Lançado no mercado. Um tempinho atrás eu estou trazendo para mostrar para vocês. E agora aqui no Espaço Pesca. www.espaçopesca.com.br Já está disponível para você. Tem link aqui na descrição. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece do joinha no vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Valeu pessoal. Obrigado. Um abração. E aí 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 E aí